O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos, essa é a sua chance de ter seu próprio negócio, matricule-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis, parcelamos em até 48 vezes! O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos! Na manhã desta terça-feira, 13 de agosto, aconteceu palestra no auditório da Guaxupé para os policiais da 79ª Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais. Os policiais das oito cidades da região de Guaxupé participaram da palestra que contou com a professora Daniela do Unifeg, que falou sobre a qualidade de vida e saúde. Hoje nós viemos aqui em nome do Unifeg, do curso de enfermagem, para estar falando sobre qualidade de vida e saúde. É um profissional, o policial militar é um profissional que ele vivencia diariamente com situações muito conflituosas, com situações de violência, com situações de agressão. Então nós viemos hoje para estar falando sobre como transferir de forma positiva todas essas condições que a rotina de trabalho exige, que eles tenham. A importância disso aí, não só para eles como policial, mas também para a população em saber desse assunto. Sim, qualidade de vida, conforme eu disse aqui, é algo muito subjetivo, porque quando a gente fala qualidade de vida, existem fórmulas? Existem, né? Alimentar bem, fazer atividade física, ter um sono adequado, mas a qualidade de vida é muito relacionada àquele ser humano. De repente, para aquele ser humano ter qualidade de vida é poder ir para uma pescaria? Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente tem que falar de acordo com cada indivíduo, com cada pessoa. Então é um tema que se faz presente, necessário, e conforme eu digo, às vezes santo de casa não faz milagre, né? Às vezes a gente precisa escutar outro falar sobre o assunto, para a gente começar a fazer uma reflexão crítica sobre a nossa conduta, sobre a nossa vida. Um outro ponto importante que você falou, a gente tem que ter objetivos e metas, né? E sempre que cumprir, estabelecer outras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho deste assunto que você falou para os policiais, que é de grande importância na vida de todos. É, uma das coisas que eu abordei é assim, a gente parar para fazer uma reflexão de quem eu sou, né? Onde eu estou e para onde eu vou. E quando eu falo para onde eu vou, eu tenho que ter as minhas metas, né? Porque um indivíduo sem meta, ele não tem razão de ser, né? As metas são em pequeno, médio e longo prazo, mas eu tenho que estar bem estabelecido essas metas. E de repente, eu me perco no meio do caminho, né? E eu tenho que sempre estar fazendo essa introspecção, tenho que sempre estar fazendo essa autoreflexão para retomar as minhas metas e para ter objetivos claros de pelo menos o que eu quero ser, né? E onde eu quero estar e para onde eu devo ir. Para o Tenente Coronel Charles, é muito importante para os policiais o trabalho na saúde mental. Bom dia, MacGyver, ouvintes. Eu acho que a gente dá uma paradinha para pensar no nosso dia a dia, na nossa atividade. É extremamente importante tentar trabalhar a parte da saúde mental dos nossos policiais, né? Então, a vinda da Daniela aqui para esse fim foi extremamente importante. A gente sempre, sempre tem que dar essa parada, meditar no que a gente está fazendo, o que a gente está trazendo de carga de problemas para cima da gente, porque a gente trabalha num ambiente onde a gente só mexe com os problemas sociais, né? Então, acaba a gente absorvendo. Então, a gente tem que dar uma paradinha e dar uma limpeza mental nessas coisas que a gente acaba trazendo para o dia a dia da gente. Isso aí, na verdade, acaba influenciando não só no trabalho, mas também na vida pessoal de cada policial. É verdade. A gente acaba levando muitos problemas para casa, né? A gente absorve muitos problemas dos outros, problemas que a gente, às vezes, não consegue resolver e acaba trazendo isso para a gente e acaba isso influenciando de maneira muito negativa no dia a dia da gente, né? Major Afrânio destacou a redução nos crimes que ocorreram nos últimos dois anos e que o 43º Batalhão da Polícia Militar ficou entre as 10 melhores cidades de Minas Gerais em redução criminal. Bom, Magalhães, como você pôde ver aí, os resultados, a gente já tem até conversado a respeito disso. Nós fechamos aí, nós estamos indo até julho com uma redução dos crimes violentos de 50% na quantidade de registros totais em relação já ao ano passado. Se a gente comparar a 2016, essa redução ultrapassa a 75%, que foi um ano que a gente teve uma crise nas cidades aqui de um número elevado de crimes violentos, principalmente nas cidades de Goiachupé, de Muzambim e de Guaranese. Então, nós fizemos a reunião hoje aqui como uma reunião de avaliação, de nivelamento, também para comemorarmos os resultados, né? De muito trabalho das nossas equipes e também de já traçarmos as novas estratégias para o próximo semestre, que esse semestre, comparando com o ano passado, o segundo, nós já tivemos uma redução forte no ano passado. Então, esse ano, nós vamos ter que manter firmes aí, manter o foco para que a gente mantenha aí a redução da criminalidade. Nas sete ou oito cidades aí que compõem as 79ª companhias, a companhia nós podemos ver que crimes como homicídio foram só três. Em sete ou oito cidades, é isso? É, nós tivemos três crimes no ano passado e esse ano nós tivemos apenas um crime de homicídio. Foi aquele homicídio aqui em Goiachupé, nos meses atrás, aqui nas margens da BR-491. Com relação aos outros crimes, como roubos e furtos à residência, também a polícia montou uma estratégia, principalmente em furtos à residência, que houve também uma redução. Como que a população pode ajudar para reduzir ainda mais os furtos à residência, que a pessoa sai para trabalhar e acaba deixando a casa sozinha? O que ele deve fazer para reduzir mais ainda? Bom, além das medidas de autoproteção, que não deixar a casa vulnerável, ter alguns equipamentos de segurança para que ela possa sair, é a questão também da troca de informação, da mobilização do bairro para se montar a rede de vizinhos onde não tem ainda, porque a comunidade unida com a polícia, a polícia unida com a comunidade e as autoridades, é o que tem produzido esses resultados na nossa área. Como eu já tinha dito antes, não é uma estratégia somente de Goiachupé, a estratégia do nosso comando, para que a gente consiga esses resultados em todas as cidades. E como você pôde observar, a estratégia tem dado certo e nós já estamos aí no terceiro ano de resultados aí de redução. O 43º Batalhão ficou entre as 10 melhores cidades do estado de Minas. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso aí. O 43º Batalhão, existe um ranqueamento dos crimes violentos, porque essa avaliação de gestão, ela é feita no nível do batalhão, no nível da região e no nível da polícia militar como um todo. E nesse levantamento, a nossa unidade, no mês de janeiro nós ficamos em primeiro lugar no estado, e a nossa sub-areca, inclusive, não teve nenhum crime violento registrado. É um fato histórico para nós, aqui em uma população de quase 150 mil habitantes, em oito municípios, nós não tivemos nenhum crime violento registrado no mês de janeiro. E a unidade, por conseguinte, ficou em primeiro lugar do estado. Depois isso vem as diferentes regiões do estado, diferença de tamanho, o desempenho foi sendo mantido, e a unidade se mantém aí entre as 10 do estado. Alguma coisa que eu não perguntei, o que o senhor acha? É um agradecimento que a gente tem à população, à imprensa, a todos os parceiros que têm nos apoiado, porque eu sempre reflito, o nosso policiamento está trabalhando muito, nossas equipes estão trabalhando muito, a gestão voltada para a gestão das pessoas, a gestão integrada com a nossa comunidade, de forma que o resultado, ele é fruto de várias mãos. É claro que a Polícia Militar está no foco, ela é a primeira a ser acionada, ela é a parte mais visível, muitas das vezes, mas eu sempre ressalto aqui que o apoio que nós temos é o que tem produzido esses resultados. E isso não pode se perder em momento nenhum mais, para que a gente não enfrente nenhum momento de crise para frente. E você, conhece Guaxupé? Então visite agora mesmo a Cidade do Turismo. Artesanatos, turismo religioso, de negócios, turismo rural com lindas fazendas e casarões centenários. Ah, e não para por aí, em fevereiro temos a Fimagre. Em junho, a cidade recebe o Guaxupé Café Festival. Em julho, a Expo Agro e a belíssima exposição de orquídeas. Em dezembro, a chegada do Papai Noel e o Natal de Luz. Visite Guaxupé, venha se encantar com a beleza de nossa cidade. E aí E aí